Música 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 ¿Pero que no pierdas mi amor? Saber que buscás Como ustedes nos enviamos a mí y por la hora del tiempo Y ya estoy solo aquí Eu sou e 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 Sou só eu, sou só eu Sou só eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou aqui Sou aqui Sou aqui Muito obrigado! Amém!